Como foi que você conseguiu fazer o cadastro na Uber? Eu não devo mais nada Como foi que você conseguiu fazer o cadastro na Uber? Eu liguei lá e fiz o cadastro Mas você não constava passagem? Não constava se fosse passagem? Não, porque eu não devo mais nada Não, mas consta passagem, tem antecedente criminal Então eu fiz por telefone, tudo que eu tenho que fazer na 99 também Eu ia lá domingo Aí você só ligou pelo telefone e já era? Liguei, fui lá, cadastrou Aí você conseguiu cadastrar, ó Mesmo com homicídio e com 7 roubos Beleza Então, essa é a Uber Ela exclui o policial militar Quando faz lá o serviço Né? Alegando que Um monte de história furada E o cara consegue fazer o cadastro na Uber aí, ó Com homicídio Com 7 roubos E roubando um ferante A residência de um ferante Armado Então eu vou ficar online aqui Só pra vocês virem aí, ó Aqui tá tudo certinho a conta dele Tá ok? Então esse é o padrão da Uber aí ultimamente Tá ok?